Olá a todos, neste último episódio da série sobre os motivos da visita à Motortec Automecânica Madrid, temos o testemunho de 4 responsáveis do Aftermarket Nacional. Fico para ver. O que é que leva à Motortec Automecânica Madrid? Hoje, mais do que nunca, com toda a partilha de informação, é necessário estar atualizado e a Motortec é sem dúvida o local ideal para ir recolher essa informação. Muito obrigada. O que leva à Motortec Automecânica Madrid? Diria que é reencontrar alguns contatos que estamos estabelecendo ao longo dos anos, encontrar novos produtos e soluções que são fundamentais para o nosso negócio e a otimização de tempo, porque conseguimos, em dois ou três dias, ter um conjunto de reuniões que de outra forma não conseguiríamos ter. Muito obrigada. O que é que leva à Motortec Automecânica Madrid? A Motortec, sendo uma feira de referência a nível mundial, leva-me a conhecer novas tecnologias, novos métodos, novas maquinarias, aumento do networking e, sem dúvida, possíveis representações para trazer para Portugal. Muito obrigada. O que me leva à Motortec em Madrid é, no fundo, estar a par das principais novidades do setor, a interagir com todos os players ou os principais players do mercado, nomeadamente os profissionais da reparação, os distribuidores e as próprias marcas. Muito obrigada. Como puderam ver, são muitos os motivos de interesse na maior feira ibérica do setor do aftermarket. E não se esqueça, a Motortec Automecânica Madrid é já entre os dias 15 e 18 de março. Por hoje é tudo, até à próxima. Tchau, tchau.